Ninguém quer encarar esse trechinho aqui da rua Virgílio, fundo do estacionamento do Habibs aqui, pra chegar na Emelo e nem a Roberto Feijó pra pegar esse trecho aqui ó. Começa a baixar agora, mas o pessoal não queria encarar esse trecho aqui, agora começa a baixar. E o trânsito infernal, e a chuva não dá praia. Castigou e muito Vila Prudente essa chuva. Tchau. 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 Tchau.